Bom, muito boa noite meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um terceiro módulo do nosso encontro de curso para dirigentes espíritas aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Hoje nós vamos ver então a nossa terceira parte, dicas e recursos, como recursos audiovisuais, etc, que a gente vai utilizar. Vamos ler uma poesia chamada O Cristo Clama por Nós. Eu fiz uma pequena adaptação, tá? Aqui na verdade é a juventude espiritista, mas como a gente não tem somente jovens, tem uns jovens há mais tempo também, não é? A gente vai, e é do livro Preto de Amor, desculpe, não escutei. Então vamos lá, vou colocar uma musiquinha de fundo que eu gosto, né? Já viram que eu gosto de música, né? Então vamos lá, amigos espiritistas, ergamos a nossa voz, o mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós, sigamos desassombrados, a luz do consolador, a luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime, do amigo excelso e mortal, nós somos semeadores da terra espiritual, marginando-nos a estrada, de ferrisões seguras, a corações afogados, no pântano da amargura, ao dado das nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados, de angústia e sofrimento, em toda parte aparecem desertos, charco espinheiro, sejamos braços ativos do divino jardineiro, plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança, aguardam-nos vigilantes, para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho, não desleemos servir, em todas as condições, espiritismo aplicado, é sol para os corações, estendamos sobre a terra, a alegria que nos invade, multiplicando os domínios, da santa fraternidade, amor que salva e levanta, é a ordem que nos governa, na lide e em favor de todos, teremos a vida eterna, amigos e espiritistas, ergamos a nossa voz, o mundo clama por Cristo, e o Cristo clama por nós. Então fica o convite de Casimiro Cunha, para o Chico Xavier do livro Preto de Amor, da editora G, a música Keno e D. Maior, de Paixão Bel. Bom, meus amigos, a gente vai ter então essa série de tópicos hoje, vamos passar aqui rapidamente, que é o nosso estudo, bem-vinda Carol, primeiro, lembrar rapidamente como Jesus ensinava, já falamos isso no nosso primeiro encontro, quais são os objetivos da palestra, falar um pouquinho sobre o meio de falar em público, planejamento da palestra, da aula, fontes de estudo que nós devemos consultar, hoje vamos aprender um pouquinho sobre recursos audiovisuais, microfones, filmagem, cuidados com a voz, como fazer uma leitura, vai ter um vídeo sobre os principais erros de oratória, nós encontramos na internet, o que fazer se der branco? Congressos espíritas, como é que é a dinâmica? Respostas importantes que o expositor deve ter, deve conhecer esse assunto, porque pode ser confrontado na sala de aula, em cultos ecumênicos, vamos ver também bibliografia complementar, como recomenda a Suzy Vaz, no curso de expositores espíritas da FEDE, Federação Espírita do Distrito Federal, Conselhos de Oradores Consagrados, se der tempo a gente ver, tem uns 15 conselhos, do Geraldo Campetti Sobrinho, agradecer ele, inclusive, cedeu gentilmente os slides, do curso dele, de como falar em público sem desencarnar de medo, e também, sobre esses, os conselhos de oradores que estão no livro dele, vamos encerrar então com um poema ao palestrante espírita, da nossa amiga querida aqui, Regina Borges também, Borges da Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? Vai servir para vocês, então recapitulando rapidamente, para a gente ganhar tempo, lembrar, como é que Jesus ensinava? Primeiro, ele amava o público, ele não estava lá para se vangloriar, problema de autoestima, ele estava por amor, a todos nós, e a gente deve ter amor pelo público também, sofredor, carente de esclarecimento, Jesus orava sempre, conhecia perfeitamente o assunto, contava histórias, parábolas, aquele histórias ali, na verdade é com E, história com H.I. é de história de passado, de ciência histórica, tá bom? Então está errado, chocava as pessoas, então utilizava hipérboles, imagens exageradas, frases, uma contraditória com a outra, repetia as frases, usava elementos daquele público, para pastores, para pescadores, ele sempre utilizava, ovelhas, bodes, peixes, etc, era sincero, falava poeticamente, com frases de impacto, e fáceis de memorizar, fazia perguntas, a técnica da maiótica de Sócrates, utilizava fatos e imagens também, nas suas ilustrações, e repetia as lições mais importantes, e o mais importante, vivia o que ensinava, dava o exemplo para todos nós, tá certo? Então lembrando, o objetivo da palestra espírita, acolher, consolar, esclarecer, e orientar, não é? Então, o que é esse orientar propriamente? Vamos estimular o estudo, vamos indicar uma boa bibliografia espírita, vamos sempre recomendar reforma íntima, e tratamentos espirituais, quando for o caso, inclusive para nós, expositores, trabalhadores, precisou, vem para casa fazer tratamento, já vimos umas duas, três vezes aqui na comunhão, tá? Apertou, porque quem está na linha de frente, vai ser alvo também de ataques pessoal, tá? Do mesmo modo que a gente vai ter um amparo da espiritualidade, como nós trazemos as imperfeições morais, que são as tomadas, que permitem a influência dos espíritos atrasados, eles vão ter como se conectar conosco, agora, pela prática do bem, nós atraímos a presença dos espíritos superiores, e a presença deles é capaz de afastar os maus espíritos, tá certo? Então, vamos praticar o bem, como vocês sugeriram até, eu tenho os trabalhos sociais no grupo, na nossa sala de estudo, eu vejo quem já tem algum trabalho social, peço para que ele divulgue na sala, e os outros alunos, eles podem participar também, é muito bom para confraternizar, para interagir, para criar vínculos, criar raízes na casa espírita, tá bom? Divulgar as atividades, ah, indicar condutas também mais adequadas, divulgar as atividades da casa espírita, então, dizer qual o dia que tem o estudo, dizer que é gratuito, falar do tratamento espiritual, explicar como é que é o passe, falar da evangelização infantil, da mocidade espírita, do grupo de pais, do estudo aprofundado da doutrina espírita, que essa casa oferece, muito importante, muito bom para vocês, dirigentes, para todos nós dirigentes, divulgar as atividades do movimento espírita, então, se vai ter um congresso, um evento, uma semana espírita, a gente está sempre divulgando também, a casa tem que estar integrada, no movimento espírita organizado, e o medo, nós já vimos aqui que ele é natural, falamos da parábola dos boos talentos, a preparação e o erro, e a falência de muitos espíritos, são preparados como narra o livro, os mensageiros, e mais dois conselhos aqui, evite comparações, e a sugestão que só se aprende falando, então, é pela prática que vocês vão, realmente aperfeiçoar, não queiram nas primeiras palestras, que fique uma maravilha, o perfeccionismo vai atrapalhar vocês, então, é natural, se vocês acompanharem qualquer palestrante, do início, hoje, na atualidade, você vê como eles melhoram, e o ideal é esse, que a gente esteja sempre se aperfeiçoando, está certo? Não se comparar, poxa, eu não fiz uma palestra como o Divaldo, o Divaldo é fora da curva, não é? Então, ter esse cuidado, essa humildade, e, avançar sempre, está certo? Não vamos ter essa pretensão, de ser os melhores, até porque, às vezes, a gente fica querendo ser chamado, para palestra, pessoal, vão vir os convites na hora certa, não é? Pelo seu trabalho, você vai ser reconhecido, às vezes, você tem uma carga de palestras, muito grande na semana, é ruim, você vai ficar muito cansado, você não vai estudar os temas direito, você pode prejudicar a sua voz, eu já fiquei sem voz, eu já fui para eventos, que eu viajei, mas era um problema de saúde mesmo, eu viajei, e tive que levar a palestra filmada, copiei no pendrive, coloquei no computador, expliquei para o público, fez uma poesia de abertura, uma coisinha, e aí coloquei o vídeo, pedi licença ao público, olha, eu não tenho condição de falar, e aí coloquei o vídeo em alta definição, um projetor bom, pedi um projetor bom, já avisei todo mundo, olha, se vocês quiserem arrumar um substituto, perfeito, que eu realmente não, eu avisei com antecedência, busquei até, uma, especializada, uma, ajuda especializada, com consultas, com fonoaudióloga, foi no otorrinolaringologista, também, fez a, o exame, não é, da videolaringoscopia, para verificar se tinha algum problema, então, é importante, porque vocês podem desenvolver calos na voz, na corda vocal, pode ficar, não é, roucos, e tudo isso vai prejudicar, está certo? Então, não ter essa pretensão de falar muito, mas vamos falar bem, vamos falar com amor, com carinho, e a espiritualidade também vai, não é, nos encaminhando para o trabalho, à medida que a gente está se aperfeiçoando mais, está certo? E a gente pode treinar em casa, pode treinar diante de uma câmera, diante do celular, e está montando palestras, de repente, você pode montar, vou montar um tema aqui, e você tem alguns temas prontos, montados, é muito bom vocês terem isso, tá? E o ideal é não aceitar falar de um tema que você não domina, se eu marro você para falar semana que vem de um tema que você não conhece, que você não aprofundar, é melhor dizer, olha, eu posso indicar um tema? Esse eu não sei falar muito bem, tem outro tema aí da lista de palestras, às vezes, você não pode falar daquele, mas do item seguinte, que lá diz, às vezes é o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, não, olha, esse aqui eu sei falar, fora da caridade da assolação, eu estou bem, pode ser, se a gente pode inverter, não, tudo bem, então a gente pode adaptar, para que seja uma boa palestra, que seja uma boa aula também, tá certo? Vamos fazer isso. Planejamento da palestra, primeiro, saber quem é o público, a gente vai falar, eu já fui falar uma vez, num centro espírita, que lá eram crianças que iam me escutar, tinham os pais, mas tinham as crianças juntas, e eu tinha preparado uma palestra para os pais, então tive que improvisar, não é? Verificar qual o horário, direitinho, lembrar sempre que chegar antes, não é? Qual o tempo da palestra, qual o tempo que a gente vai ter disponível, tá? Adequar o número de slides a esse tempo, vai ser onde? Então coloque logo no seu GPS, no seu celular, para você ter também, tá? Chegue com antecedência, porque a gente pode se perder, é no ginásio de esportes, a acústica em ginásio de esportes, isso é terrível, se for, você tem que falar bem devagar, porque vai gerar eco, vai ter lugares que as pessoas vão escutar, tem lugar que a pessoa não vai escutar, então, é muito complicado, às vezes o técnico é de zinco, e começa aquela chuva terrencial, eu tive que parar, palestra já, em outros estados, não tinha condição de falar, não tinha forro, telhado de zinco, ninguém escutava nada, eu não escutava a minha voz, não é? Acontece, aí o pessoal entende, espera a chuva passar, faz um intervalo, o pessoal vai fazer o intervalo, vamos ver ali a livraria, ver as coisas, faz um lanche, esticar as pernas, a claridade, você vai no lugar, o projetor não dá conta, é de dia, o lugar todo aberto, o projetor não foi projetado, não tem potência o suficiente para isso, ou você arruma outro projetor, pede para alguém arrumar, enquanto isso, e vai se virando, você pode ficar sem projetor, está certo? E pode queimar, o projetor queima também, o meu queimou há poucos dias, eu ando como no carro, lá na mala do carro, vai ter ar-condicionado, então para ver como é que vai estar a sua roupa, não é? Verificar, aí tem ventilador, mas e os ruídos, eu tive que colocar esse ventilador aqui atrás, virado para lá, porque capta no microfone o barulho do ventilador, às vezes tem barulho que faz mais, tem ventilador que faz mais barulho do que vento, não é? Do que ventilação, está certo? Bem-vindo aí, então notebook, leve o seu notebook, mas leve adaptadores, porque muitos, muitos projetores, não tem até essa tecnologia, você vai comprar um notebook hoje? Qual é o cabo que eles vão ter? É em regra, o cabo HDMI, dá para focar aqui, é o cabo HDMI, então é uma entrada, dessas televisões de alta definição, e muitos projetores não tem HDMI, a maioria dos centros espíritas não vai ter, a mais comum vai ser essa aqui, chamada VGA, essa azulzinha, e aí você tem que ter um adaptador VGA, e às vezes mesmo com adaptador, o projetor não reconhece, o que é que faz? Reinicia o projetor, reinicia o computador, vai lá nas teclas de duplicar a tela, acho que vocês todos já sabem mexer, tem lá, não é difícil, eu não tenho aqui, mas eu vou colocar um PowerPoint, é? Não, mas é bom você saber, é bom você saber, deixa eu ver aqui, para quem personalizar, é porque aqui não está conectado o outro, não é personalizar não, é configurações, vamos ver rapidinho aqui, resolução da tela, ele vai aparecer aqui para você, vai aparecer dois, quando eu tiver o outro com o B conectado, vai aparecer dois, e aí ele vai dar opções de você, às vezes você tem que mexer o que? Você tem que mexer na resolução aqui, se a resolução estiver muito alta, o meu computador vem aqui, 2.560 por 1.600, só que muito projetor não pega, eles vão pegar 1.024 por 7.680, 800 por 600, foca ali, Pireira, 800 por 600, tá? Então, às vezes você tem que baixar a resolução do computador, para que o projetor possa reconhecer a imagem, tá bom? Eu muitas vezes faço isso, e é bom às vezes ter dois tipos de adaptadores diferentes, eu tenho outro também, deixa eu ver se eu pego ele aqui, tem um que liga, tem um que liga pela USB, então você pode utilizar, tanto esse aqui, que vira VGA a partir da USB, esse é mais antigo, tem que ter até um driver, instalado no seu notebook para isso, e tem o cabo também, USB, aquele cabo que liga na impressora, aquele cabo mais grosso, tem projetor, muitos projetores também funcionam com ele, só que qual é o defeito desse aqui? Se você passar um vídeo, com um pouquinho mais de resolução, um pouquinho mais alta, ele vai ficar travando, vai ficar mostrando só de quadro em quadro, não vai ficar legal, tá certo? Então esse USB de impressora, não é o melhor, o melhor é o próprio mesmo, para o VGA, tá certo? E se possível HDMI, agora se você ligar o HDMI, ou se você ligar o projetor, e for colocar som, tem que ver onde é que está a saída do som, porque ele vai aparecer aqui para a gente, mostra ali para a gente, vai mostrar aqui, os dispositivos de reprodução, se clicar no botão direito aqui, ele vai dizer, então no alto-falante aqui, vai sair o que está ali conectado no cabo, mas se você ligar no projetor, ele vai aparecer aqui o projetor, ele vai querer transmitir som pelo projetor também, então tem que checar, esses detalhezinhos também, tá certo? Só, mas normalmente o pessoal da casa, tem alguém da casa espírita que ajuda, que é dúvida, vocês me perguntam, então extensão elétrica, você leva o seu computador, mas aí a bateria dele está velha, e aí não tem uma extensão elétrica, vai falhar no meio do caminho, então leva uma extensão, eu ando com extensão, pendrives, eu tenho, tenho em cada pasta minha, tem uma pasta que eu ando aqui em Brasília, tem três pendrives nela, a pasta que eu tenho, tem uma pasta só para viagem, toda pronta para viajar, tem três pendrives dela, com todas as minhas palestras lá, tá certo? Além de estar tudo no Dropbox, na nuvem, e eu acesso com o computador pela internet, se precisar, tá? É? Tem que ser, ah, outra coisa, se você conectar o cabo VGA, você, o bom ideal é você ter um cabo extra, então eu tenho um cabo VGA de 10 metros, que eu ligo direto no projetor, direto no projetor, por quê? Porque você vai para a casa espírita, que o computador fica longe de você, aí você não tem ele na sua frente, aí você tem que ficar virado, de costas para o público, para ler os slides, então o ideal é o computador na sua frente, como a gente viu aqui antes, e aí vai precisar de um cabo maior, então com esse adaptadorzinho, o seu cabo ele vira extensão VGA, então se já tiver um cabo, que só chega até a parede, você conecta o plugzinho, mais o cabo que você tem, e ele vira extensão VGA, tá? Isso aqui já me salvou muitas vezes, porque a gente fica, às vezes o local é bem longe, já tive um auditório muito grande, o computador ficava longe, muito longe mesmo, mesmo com o teclado sem fio, porque eu levo o teclado sem fio, levo o mouse sem fio também, porque às vezes a solução é essa, às vezes está tão longe que não pega, e aí como é que serve? Então é bom você ter esse backup também, tá certo? É preciosidade, mas de repente quem está assistindo aí na internet, pode precisar, não é? Então vamos verificar, é enviar a palestra por e-mail, a palestra, esses slides que eu montei hoje, peço até desculpas, porque não vão ter muitas ilustrações, veio muita coisa nova para a gente colocar, aqueles dois últimos, são os que eu utilizo nos eventos, de curso de exposição espírita, então eu mando também por e-mail, fica lá no computador, na internet. E podemos perguntar, qual é a necessidade dos trabalhadores da casa? Você vai fazer uma palestra, quem quiser reforçar a necessidade do compromisso, a importância do estudo, colaboração financeira, estimular que as pessoas se associem, como recomenda o livro dos médiuns, Kardec apresenta o estatuto da Sociedade Parisiense dos Espíritas, e ele vai dizer que os sócios titulares pagavam 24 francos por ano, os associados livres 20 francos por ano, e para você entrar na Sociedade Parisiense dos Espíritas, você tinha que pagar uma joia de entrada de 10 francos, então lá só frequentava quem colaborava, ou quem era convidado dos sócios, é diferente, não é? E a gente é trabalhador da casa espírita, muitas vezes não é sócio da casa, devemos ser sócios colaboradores da nossa casa, se a casa tivesse recurso, podia fazer os eventos sempre grátis, não precisava nem de recurso para fazer pagar, entrada, inscrição, e evitava fazer jogos de azar, várias coisas, tanto evento, tanto almoço, tanto que é um gordinho, por quê? Porque não tem recurso, porque o pessoal não é sócio, está certo? Planejamento, então está lá no livro dos médiuns, capítulo 30, artigo 15, fala da colaboração financeira, planejamento, qual o tema central do evento? Então você vai participar de um congresso, qual o tema central do evento? Então tem a sua palestra, mas tem o tema central, então guardar sempre pertinência com ele, qual a ideia principal que se deve desenvolver na palestra? Tem alguma data importante que a gente deve registrar? Aniversário do Centro, aniversário de Kardec, desencarnação de Chico Xavier, reencarnação de Chico Xavier, etc. Notícias recentes, então fazer uma vibração, como a gente fez aqui na prece hoje, dos acidentes que houve com as embarcações, abordagem histórica, então a gente pode fazer, abordando sempre, vai fazer o planejamento, começa como é que era no passado, hoje no presente, a visão de futuro, sempre que possível abordar o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e moral, ou religião, e quais são as etapas da palestra? Primeiro a gente vai fazer uma introdução, que a gente vai ter aquela saudação para o público, muitas vezes cumprimentar a mesa, agradecer ao grupo artístico que se apresentou antes, isso é muito adequado, e ela deve ser em torno de 10 a 15% do tempo, então cerca de 5 minutos é suficiente, numa palestra de uma hora, está certo? 60 minutos, 10% vai dar 6 minutos, então 5 minutos de introdução, o desenvolvimento que é a palestra propriamente dita, o coração da palestra, entre 75% a 90%, então você vai falar uma hora e 20%, seria em torno de uma hora, uma aula de uma hora e 15%, porque a gente tem um evangelho, uma hora, fazer uma revisão, no finalzinho da aula, é muito importante, na palestra você pode fazer também, pessoal, então hoje a gente viu como é que é a reencarnação segundo a Bíblia, vimos também como era segundo a ciência, vimos o que é a revisão da doutrina espírita, e a gente faz uma lembrança para as pessoas gravarem melhor, a conclusão, em torno de 10%, o mais comum são esses últimos aqui, 15% e 10% e 75% para o desenvolvimento, mas em 5 minutos você faz a conclusão, utiliza, a gente vai falar um pouquinho dessas fases, e a gente deve ter uma fase também, que é a nossa avaliação, a autoavaliação, mas algumas casas espíritas, inclusive aqui na comunhão, nas salas de aula do estudo sistematizado, a gente tem as fichas de avaliação, que são distribuídas e a gente recebe ao final, e é bom para a gente ver como é que está o nosso desempenho, e é muito importante, então lembrar que a gente tem também o evangelho de 15 minutos, eu coloquei pensando na palestra, naquele curso de expositores espíritas da Federação Espírito DF, tem umas fichas, então tem até uma ficha de planejamento, tem o nome, tudo isso aqui que a gente já falou, está certo? As referências bibliográficas, fazer um brainstorm, uma tempestade cerebral, deixar vir ideias novas, e a definição dos objetivos, informar a pessoa de motivar, entre de promover, se eles colocaram de propósito, mas não é para promover, o palestrante não é para promover a doutrina espírita, pois não. Você falou que é um atendimento fraterno, e há uma estatística, o atendente, quando ele termina o atendimento, ele faz uma estatística sobre qual tema mudado, não é sobre a pessoa, não é o que foi conversado, mas somente o tema, por exemplo, é familiar, é social, é depressão, então cada um deles, ele aborda esse sentido, e coloca só o xizinho, sem informação, não é mais nenhum tipo de informação, isso é popular, e é utilizado nas palestras. Ok. Bom, nesse formulário, aqui a metade dele, a outra metade, tem a divisão, da introdução, com todos os itens, abertura, saudação, explicações sobre o tema, um resumo do que vai dizer, iniciar de modo impactante, com a frase, com a informação, uma história, citações, reflexão, uma pergunta, não é? Falar da atividade, da utilidade, vantagem e benefícios desse assunto, aí depois no desenvolvimento, os pontos principais, com a ordenação lógica e sustentação, utilizar as circunstâncias, o lugar, tempo, pessoa e ocasião, fazer citações, prender a atenção, influenciar os participantes, com o modo de falar, com convicção, com a boa entonação, enfatizando, o bom humor, o entusiasmo, então comece com o entusiasmo, porque ele vai chegar, mesmo que você não esteja entusiasmado, colocações bem fundamentadas, e a conclusão, simples, objetiva, dinâmica, útil, impactante, se puder deixar uma frase, de encerramento é bom, deve fixar a ideia central, também podemos utilizar reflexões, citações, frases poéticas, um fato bem humorado, para concluir, e utilizar uma espécie de arrebatamento, elogiar o auditório, pedir alguma ação, convidar as pessoas para a ação, avisar que vai terminar, usando os termos, concluindo, finalizando, encerrando, isso ajuda também o público, até aguentar aquele finalzinho, que está quase morrendo, cansado, avisar, olha o pessoal concluindo, e aí fazer agradecimentos, despedindo-se com entusiasmo, e alegria, tem mais recomendações lá, no site, vou mandar para vocês, o materialzinho, e eles tem também, uma ficha de pesquisa e opinião, da palestra pública, avaliar, ou então o público, vai avaliar o palestrante, demonstrou conhecimento doutrinário, foi comunicativo, despertou interesse, utilizou, atingiu os objetivos propostos, com o princípio, o meio e o fim, apresentou originalidade, ilustrou com pesquisas, podemos utilizar, e devemos pesquisas também, ilustrações, utilizou o tempo, ou terminou antes, ultrapassou um pouco, ou extrapolou muito, então, a gente já viu no cundo da espírita, para evitar isso, além de esclarecer a palestra, também consolou, então, lembrar desse item, analisar a dimensão intelectual, a dicção, ênfase, entonação, ritmo, altura da voz, intensidade, a expressão facial, olhar, o importante é olhar para o público, para a plateia, variar, não ficar só em uma pessoa, os gestos, falar só uma coisa sobre olhar aqui, às vezes, na palestra, vocês vão encontrar alguém, de cara fechada, e aí você vai achar, que a pessoa não gosta de você, ou não gosta da sua palestra, acontece às vezes comigo, eu vejo alguém na palestra, a pessoa de cara fechada, aí eu, capricho, foco bem na doutrina, até bom, até para a gente se cuidar, se vigiar, e quando eu termino a palestra, a pessoa vem me cumprimentar, Nazareno, eu gosto muito das suas palestras, o cara dava até uma série, não é? Mesmo quando você brincava um pouquinho, tem pessoas que são mais sérias, então, não se preocupe, porque vai acontecer isso, tá? com os, está concentrada, então, então, não esperar que esteja todo mundo sorrindo o tempo todo para vocês, está certo? Vamos correr, vamos correr, que a gente tem muitos lados, vamos lá, nosso último encontro, vamos aproveitar o tempo, eu quero que vocês tirem dúvidas também, tá? Então, olhar os gestos, também, não exagerar muito nos gestos, e aqui tem sugestões de melhoria, e se a pessoa quiser se identificar, não é? Então, ela vai falar. E quais seriam as nossas principais fontes de estudo? A primeira fonte de estudo, qual seria, pessoal? Olha aí, perguntas, não é? Perguntas, qual é a resposta? Codificação espírita. Qual seria a segunda fonte de estudo, mais importante para a gente? Codificação espírita. E a terceira? Codificação espírita. É claro. Então, pessoal, são cinco obras extraordinárias, cada uma com 400 páginas. Tem material aí sobrando, você quer ser convidado de novo, para voltar no centro espírita? Fale de doutrina espírita. Não invente moda, não. Não traga novidade, não. Foque nisso, você vai agradar em cheio, porque esse é o propósito da palestra espírita. Tá certo? Pode trazer uma coisinha nova, uma citação interessante com o palestrante, que você assistiu, você gostou, você pode, e até deve, mas não perca o foco, que é o principal, aqui a codificação espírita. Tá certo? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. É bom citar com o subtítulo. Qual o subtítulo da Gênese? Os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo. Qual o subtítulo do Céu e o Inferno? Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o nome correto. E qual o nome do Livro dos Médiuns? O Guia dos Médiuns ou dos Evocadores. Então, vamos conhecer, até para citar de maneira correta. Aí as fontes complementares, tem as outras obras publicadas por Kardec, o Evangelho de Jesus, aí depois a gente pode ir para o Novo Testamento, que faz parte, mas aqui tem as cartas, tem Apocalipse, tem muitos outros. Guias de fontes espíritas, a gente vai colocar para vocês aqui no final, e obras espíritas consagradas. Vamos evitar obras de autores muito recentes, que trazem informações contraditórias, ou que tem alguma distorção com a doutrina. Pois não, Dani? O Evangelho do Novo Testamento, não foi? Não. Tem os quatro Evangelhos dentro do Novo Testamento. Novo Testamento tem 27 livros. Tem os quatro testamentos, tem as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, as cartas de João, tem o Apocalipse, Atos dos Apóstolos também. Então, recursos adivisuais. Quadro, quadro negro, quadro branco, a gente tem aqui na comunhão, vocês podem, devem utilizar também, sempre vai vir uma coisa nova. Lembrou de uma coisa importante na aula? De repente quer colocar aqui para não esquecer. Flipchart, retoprojetor, isso quase não existe mais hoje, retoprojetor também, e aquele flanelógrafo, também que tinha, não é? Que é você ficar passando as folhas, é um cavalete, com várias cartulinas, e aí você fica passando lá as cartulinas. Então, projetor multimídia, também chamado de Data Show, e a gente pode, e deve utilizar se quiser, não é obrigatório, imagens, músicas, e vídeos, não é? A gente vai até mostrar um vídeo aqui, e algumas dicas de como coloca vídeo, está certo? Músicas, inclusive, tem palestrantes que encerram, ou colocam dentro da palestra, uma música, além de ter as palestras cantadas, são muito interessantes também, mas tem, por exemplo, o Richard Simonetti, eu assisti, ele terminou na palestra, terminou com aquela música, Imagine, de John Lennon, ela traduzida por português, colocou ela de fundo, não é? e ele disse a música na palestra, tem, às vezes, pequenos ajustezinhos, porque na música fala assim, above us only sky, acima de nós somente o céu, dá a impressão, então não tem Deus, não é? Então, às vezes, tem que tomar cuidado, alguma correçãozinha precisa fazer, um ajustezinho, está certo? Queria perguntar? O Rossandro fez com o bons aguinhos. Ah, o Rossandro também, ele gosta de terminar, de citar, os bons grupos espíritas, também a gente pode, deve divulgar, está certo? Vamos lá, projetor, tem que ver o tamanho da tela, como é que está o tamanho, a distância que ele está, então não tem projetor muito fraco, se ficar muito longe, vai ficar muito fraca, mas em regra, eles crescem até 300 polegadas, é o padrão, posição da tela, se o público está vendo a tela, se você não está na frente da tela, se a tela não está muito perto de você, porque, eu coloquei hoje aqui, eu me coloquei mais longe da tela, porque se eu ficar aqui do lado, se eu ficar aqui do lado da tela, vocês vão ver na filmagem, que eu vou ficar escuro na tela, por quê? Porque a tela é muito brilhante, a câmera vai se ajustar, aquela quantidade de luz, e eu vou ficar, vou aparecer menos, a pessoa não vai conseguir, talvez, perceber a expressão labial muito bem, a filmagem não fica agradável, então se ficar muito perto da tela, só é bom se você vai fazer transmissão ao vivo, pelo Facebook, essas coisas que tem que captar os dois ao mesmo tempo, a pessoa não tem, às vezes, a facilidade de mexer no zoom da câmera, como o Pereira está ajustando ali, sempre que precisa, e no próprio celular, dá para fazer, mas normalmente, quando tem essa transmissão, eu fico ao lado da tela, ou abaixo dela, tem lugar que você vai falar, que a tela está acima de você, como é que você vai ficar olhando para trás, para ler? Aí você tem que pegar um microfone, tirar do pedestal, e ficar virado para o público, então é melhor você andar um pouco mais para a esquerda, para você ficar de lado, como eu estou aqui hoje, se eu ficasse, muito do lado, eu não conseguiria ler a tela, está certo? Pequenos detalhes, mas na hora, você vai ter dificuldade, leve óculos, leve óculos, como eu estou aqui hoje, não é? Tem lugar que vai ficar longe para você ver. Potência, distorções, então, não dá para eu mostrar aqui, porque ele está pendurado ali, mas, vocês vão ver que às vezes a tela está assim, ou às vezes ela está assim, ou está torta, às vezes é só ajustar a posição do projetor, mas ele tem uma teclazinha lá, chamada Keystone, como está escrito ali, Keystone, pedra, chave da pedra, mas não sei como é que traduz isso, e aí você vai lá, e você ajusta bem fácil, bem ensinado, tem botão para isso mesmo, em cima do Edele, tem botões específicos para isso em regra, não precisa entrar aí dentro do menu, não entre, se você não sabe mexer no projetor, não mexe, porque ele pode inverter, porque eles são feitos para colocar no teto, ou em cima da mesa, então ele pode inverter a imagem ao contrário, se você não saber mexer depois, então, mexa só no Keystone, está certo? Ou vira ele para um lado assim, para um lado assim, aproxima, afasta a mesa, está certo? E ele fica bem de frente para a tela, tem lugar que não tem essa tela branca aqui, aí projeta na parede, passador de slides, então, verifique que tipo é, porque vai ter passador de slides, você não sabe mexer, então tem uns bem sofisticados, quando eu utilizo esse aqui, que eu gosto dele, porque ele tem um controle de volume, se eu passar para alguém, a pessoa não sabe mexer, porque a tecla dele é um pouquinho diferente, aí, então, pegue o, não, você não tem o seu, então, pegue o passador de slides, como é que mexe aqui, é assim, como é que o laser, tá? Porque senão você vai passar puro durante a palestra, não sabe, vai ficar, sem passar os slides corretamente, está certo? A potência do projetor, também é importante, os centros espíritas não são bons, tá? Potência normalmente, são projetores velhos e fracos, mas dá para funcionar, as cores podem estar trocadas, isso normalmente é o cabo com problema, cabo com mau contato, por isso que é bom você ter o seu cabo também, porque chega lá, o projetor VGA, esses cabos quebram muito fáceis, são pinos bem pequenininhos, bem fininhos, então, ao invés de chegar lá, a cor que é verde, está azul, está amarelo, dá para funcionar, funciona, mas fica melhor, se você estiver funcionando direitinho, tem os adaptadores, extensão elétrica, cabo longo, nós já falamos, as cores do slide, as cores devem ter um bom contraste, tá? Você pode utilizar as cores que você preferir, agora evite as cores muito, muito fortes, ou muito berrantes, tá? E sempre faça o contraste, eu estou usando preto com branco, porque se você vai ler qualquer livro, qualquer coisa, é preto, mas eu alterno, às vezes eu coloco o amarelinho, claro, beijinho, coloco um fundozinho rosa, clarinho, é mais alaranjado, fica agradável, como se fossem aquelas leituras que a gente faz no Kindle, não é? Mas uma boa leitura mesmo, é essa, letra preta, no fundo branco, e a cor que mais chama a atenção do público, é preto no amarelo, segundo as pesquisas de publicidade, mas é mais fácil de visualizar, tá certo? Então, o tamanho da letra, olha, essas letras que eu estou usando aqui, são 48, para vocês terem ideia, cabem oito linhas por slide, é o ideal, vai ter lugar que você vai ter que usar menos, no mínimo 30, tá certo? 28, 30 para você ter, porque se você colocar a letrinha muito pequena, a pessoa não vai ver, como você vai querer colocar uma ilustração, a ilustração vai tomar espaço, então, você vai ter que usar uma letrinha menor, mas faz esse ajuste para não ficar, mesmo que coloque em dois slides, divida se for preciso, porque tem lugar que você vai falar, que o auditório é muito comprido, tem casa espírita que são muito compridas, e não são largas, e o povo não enxerga os slides, e a retenção pelo slide é maior do que só falando, tem pesquisa dizendo que você absorve seis vezes mais, se tiver imagem, seis vezes mais, eu achei até o número exagerado, mas ensina isso, o Alquim da de Oliveira, um grande expostor e comunicador, e que dá cursos de oratória no Brasil inteiro, inclusive para empresas, é aqui, imagens, então verificar se tem direitos autorais, se você pegar direto do Google, o Google não diz se tem direitos autorais, então tem que verificar, você pode comprar, tem sites de imagens gratuitas, a quantidade dos slides, evitar pular, então você botou muitos slides para aquele tempo disponível, e vai ter que ficar pulando, não é legal, distrai o público, eu utilizo, em vez de PowerPoint, da Microsoft, como outros que tem, OpenOffice, LibreOffice, etc, eu utilizo o próprio editor de textos, do Microsoft Word, mas pode ser também de outra companhia, coloco ele no modo paisagem, que é a impressão, ao invés da folha, no comprido, ela deitada, modo paisagem, e salvo como PDF, aí, fica bem facinho, você mostra aqui, então ele vê, isso aqui, esse slide foi feito no Word, muito rápido, fácil, PowerPoint, você tem que ficar criando caixa, eu não gosto, e eu perco o tempo com ele, então, eu prefiro fazer no Word, depois se eu tiver tempo, até posso mudar para o PowerPoint, se você tem facilidade, use o PowerPoint, que ele tem transição, ele é mais rico do que fazer com o Word, tem muito mais recursos, eu consigo fazer tudo no Word, inclusive até a transição também faço, vocês veem aquelas perguntinhas que eu coloquei, qual a primeira obra, segunda obra, foi encaixando, era o mesmo slide copiado e colado, só com um acréscimozinho embaixo, da impressão de transição, só uma sugestão, que eu apanho com o PowerPoint, tem slides na internet, você está precisando de uma palestra com urgência, você pode pesquisar na internet, tem inclusive esse site aqui, chamado SlideShare, tem muitos slides lá, pode pedir de outros expositores, eu pedi para o Geraldo Campetti, sobrinho, ele me mandou, acabou que eu nem precisava usar os dois, que ele me mandou, talvez só um deles, agora dê os créditos, olha, hoje quero agradecer, exposto o fulano de tal, se fizer uma adaptação, você registra, olha, os slides deles são maiores, eu utilizei cinco, ceder slides também, então vamos ceder para os amigos, e como é que a gente apaga a tela no PowerPoint? Preciso apagar a tela, a pessoa está aqui na frente, não é? E aí eu preciso, vamos fazer aqui, eu tenho aqui um arquivo em PowerPoint, no PowerPoint só que consegue, o outro não consegue fazer isso, tá? Então vamos ver, colocar aqui. Então se você estiver no PowerPoint, primeiro precisa ir para a tela cheia, apertar F5, Function 5, já vai trazer. para apagar a tela, é com ponto final, ponto final na escrita, em vez de ver, olha como ele apaga a tela, tá? Então vem uma pessoa falar aqui na frente, ou você vai precisar falar na frente, ou você está numa mesa, os diretores estão lá, e o projeto está na cara deles, você vai, abre um PowerPoint, e aperta o ponto final lá, tá certo? Para evitar esse probleminha, que a gente comentou, tem detalhes, tem muita coisinha que a gente pode aprender com isso, tem curso de PowerPoint, inclusive na internet, em vídeos, tem um projeto espiritizar, tem muitos slides lá, de vários temas, inclusive eles vão estar aqui na mostra de arte, cultura e espírita da comunhão, vai estar o Saulo Gouveia, tá certo? Tem toda a equipe lá do projeto espiritizar, da Federação Espírita do Mato Grosso, os meus slides, todos estão disponíveis no meu site, tem lá um link, é só clicar, vai abrir a minha nuvem lá, o Dropbox, inclusive esses slides estão disponíveis para vocês lá também, eu vou mandar no grupo do WhatsApp também. Esse é o portão, e é interessante a gente falar também, que tem que ter um lugar para as transições, para a gente não utilizar, senão acaba a propaganda. É, e às vezes você tem que salvar como PDF, e se você colocar uma transição em cima da outra, quando salva o PDF, fica tudo embaralhado, tá? Porque vai ter lugar que o pessoal vai pedir o slide em PDF para você, naquele formato do Adobe Reader, então, você vai para a Câmara dos Deputados, vai ter uma apresentação, cadê o PDF? Até porque eles querem subir para o site, para ficar disponibilizado para o público também, então é bom ter as duas opções. Às vezes você leva só em PDF, chega lá no computador, não está instalado o Adobe. Ou então você está com o PDF na versão 2017 do Office, e chega lá, o Office tem lá em 2003, e de repente não abre. Tem programinhas que permitem abrir, mas salve também em PDF, porque aí você vai evitar, porque o PDF é muito mais comum e tem em todos os computadores. Você fez um no LibreOffice, ou fez no Word, e lá vai abrir no LibreOffice, pode dar problema na formatação, tá certo? Eles estão cada dia melhores, se você fizer no celular, o celular também distorce, tem programas de PowerPoint no celular, eles também distorcem, o Word também distorce no celular, infelizmente, tá? Sistema de som, teste o microfone, importante isso é testar. E o microfone, pessoal, não é para ficar na boca do palestrante, não é? Ele não pode cobrir os nossos lábios, como está agora. A pessoa não está enxergando a minha expressão labial. Não é para ficar engolindo o microfone, tá? Na maioria das casas espíritas, o microfone não é bom. Não capta bem, e está ajustado para o pessoal falar assim. Se você for usar um pedestal, ele não vai captar. Então, ajusta lá o volume, tem que testar, porque o ideal é que você possa se virar o rosto sem necessariamente ter que estar segurando o microfone. Então, se ele está muito perto, se você virar para cá, ele não capta. Tá? Se ele estiver captando... O ideal é 10 centímetros, é só um palmo de distância. Tá? Tem alguns tipos de microfone. Vamos ver aqui. Se possível, tenha um bom microfone com você. Tá? Uma das marcas mais famosas é a Shure. S-H-U-R-E. Shure. Mas tem marcas muito boas hoje em dia também, por preço mais acessível. Leve baterias 9 volts para o microfone sem fio. Pilhas AA são as mais comuns dos microfones sem fio hoje. E 3A. Por quê? Porque vão faltar. Vai falhar. O ideal é que a casa espírita, se for microfone sem fio, tenha dois. Um, os dois com baterias novas. Eles usam pilhas recarregáveis, muitas vezes as pilhas recarregáveis vão cansando com o passar do tempo. Leve pilhas novas. Microfone acompanha a boca. Então, cuidar para não deixar o microfone aqui e estar falando assim. Pessoas que não têm o hábito de falar o microfone, esquecem do microfone. Então, o microfone acompanha a boca. Não oculte os lábios, já falei. Microfonia. Normalmente, é porque você está muito perto das caixas de som. Se der microfonia, cubra o microfone. Se tiver muito aquele som da respiração, coloca um puff. Em muitas casas, não tem. Ou quando tem estraga rápida, aquilo lá. Se você tiver, também ajuda na captação do som. Fica melhor. E evita microfonia também. Microfone sem fio. Normalmente, os com fio são melhores do que os sem fio. Porque sem fio é mais caro e o pessoal compra de marca de segunda linha, terceira linha. Microfone de mesa. Então, cuidado para ele não ficar muito longe. Aqueles microfones de mesa, como a gente vê no Congresso Nacional. Eles falando. Microfone de lapela. Então, ele pode ficar aqui. Como esse aqui que eu estou gravando o áudio também separado. Não somente nesse microfone da câmera. Mas aqui também. Então, ele não precisa ficar muito junto, muito aqui em cima. Mas aqui mais distante um pouco. Pode colocar no blazer, na aba do blazer. Muito legal para colocar. Microfone de lapela. O detalhe dele. O que eu ia falar? Que eu lembro que tinha uma coisinha que ia acrescentar. Ah, sim. Não deixe os fios dele aqui por fora. Já vi curso de oratória com o esposo. Estou com dois fios assim. E o cara maravilhoso. Maravilhoso. Excelente. Eu vou até mandar o vídeo dele para vocês, que é um dos melhores. Fala simples. Muito legal. Duas partes. Tem umas duas horas. Então, fica aqueles fios que distraem o público. Não é bom. E fica mais elegante você também. Fica mais bem apresentado. O tipo headset. Headset é aquele que coloca aqui. Eles normalmente não são muito bons, porque são muito grandes. A bola aqui na frente é muito grande. E distrai um pouquinho o público. Aqueles mais discretos, como tem dos apresentadores. Doutores de TV, seria o ideal de um headset. Se você está com um problema na voz, um headset também é bom, porque ele está sempre juntinho da sua boca. Também vai captar melhor, às vezes, do que muito microfone que você vai encontrar por aí. Está certo? Mas eles são caros. Muitas vezes são sem fio. Pode não captar bem. Tem que estar atento com tudo isso. Então, teste antes. Mas, melhor coisa, teste o microfone antes. Às vezes, tem que usar caixa de som portáteis. Eu ando com caixas Bluetooth. Essa é um sem fio. Que eu ligo no meu notebook. Chega no centro espiritual. O sistema não é bom. Não tem conector para o cabo. Eu coloco a caixinha Bluetooth. E ela dá conta do recado. Amplificadores portátil. Você tem a voz muito fraca. Pessoas idosas. Normalmente do sexo feminino. Às vezes, não tem a voz muito possante. É bom usar. Como professores, utilizam aquelas caixinhas pequenas com microfone. E aí, elas amplificam, pelo menos, para a sala de aula dela. Está certo? Acho que aqui na Comunhão, dá para utilizar esse sistema de som também para isso. Eu nunca usei. Mas, acho que é possível. Os cabos de extensões. Cabo elétrico. Como eu já comentei alguns. E o cabo de áudio, para ligar no sistema de som da casa. Filmagem. Lembrar de cumprimentar os internautas. Ou o entrevistador. Se você está não entrevistado, agradeça o entrevistador. O público dele que acompanha. Divulguemos aqui na nossa casa a Web Rádio e a Web TV da Comunhão. Na casa específica, você faz a mesma coisa. Outra rede, como a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade. E tantas outras maravilhosas. A febtv.com.br. Inclusive, essa casa transmite aos sábados a palestra. Acho que é no Canal 11. Olhe também para a câmera. Então, não olhe só para o público. Mas, olhe também para a câmera, para os internautas, os telespectadores poderem lhe acompanhar. Slides com letras grandes. Esse aqui é o 48. É o melhor. Entregue cópias dos slides para quem filmou, porque ele vai precisar para fazer a edição. Ou fazer como o Pereira está fazendo. O Pereira está filmando ou slide ou me filma. Aí não precisa. Dá para funcionar assim. É o que eu faço, porque eu não tenho tempo de... Eu que edito meus vídeos. Então, eu não tenho tempo de fazer essas coisas. Evite movimentar. Se você está sendo filmado, às vezes a câmera está fixa. Então, se você não deve se movimentar, ou então avise. Olha, nós vamos avisar então ao cinegrafista. Vou me movimentar aqui um pouquinho. Aí ele já vai se preparar para virar a câmera para você. Senão, daqui a pouco você está falando aqui. De propósito mesmo. E a câmera não está registrando. Está certo? Fitas e baterias acabam. Então, se a filmadora parar, interrompa. Olha, pessoal. Vamos aguardar aqui trocar a bateria da filmadora. Às vezes tem filmadoras antigas com fitinha. Se você perceber, essa minha câmera tem uma luzinha vermelha. Então, se der algum problema, a luzinha apaga. Eu já sei que eu preciso interromper. Já aconteceu comigo. A câmera lotou o espaço dela, o cartão. E aí, tive que parar e trocar o cartão. A qualidade do áudio, se captar no som ambiente, não fica muito bom. O ideal é ter um microfone. Como eu estou ligado direto na câmera, ou ligado na mesa, diretamente na câmera. Ou você gravar no gravador de áudio. Como eu estou aqui com esse gravadorzinho pequeno. com microfone de lapelo. Se der problema no áudio da câmera, eu tenho esse aqui. Eu gravo em dois lugares ao mesmo tempo, por segurança. Normalmente, eu gravo em três lugares. Eu coloco um gravador na mesa de som, na saída out. Você tem a entrada ímpar, você conectar ao seu computador, ou um sistema de som, ou na saída out. Está certo? Serve de dica para... Todos eles darem problema? Não, os três não. Os três nunca dê problema. Aqui, aqui é o site que eu já falei para vocês, palestrantesespiritasdf.wordpress.com Só procurar. Oi? Ah, desculpe. Transmissão ao vivo. Eu precisaria de mais tempo para a gente aprofundar. Eu vou montar uma oficina só de filmagem de vídeo, agora em Franca, e eu vou disponibilizar para vocês, que vai ser uma manhã inteira só sobre filmagem, vídeo, edição e publicação e transmissão ao vivo. Está certo? Mas façam isso, a transmissão ao vivo é muito legal. Vocês vão atingir um público que não acompanha, por exemplo, no YouTube. Você coloca no Facebook, vai atingir um público, inclusive não espíritas também. Então se prepare para cuidar da linguagem, cuidado com o espiritiquês, que só os espíritas entendem. Tem... Quer dica sobre TV e rádio? Tem um vídeo da Ana Morelli, amiga querida, que tem programa, teve um programa durante muitos anos, mais de 10 anos aqui no DF, chamado Momento Espírita, é o mesmo nome do programa de rádio da Federação Espírita do Paraná. Cuidados com a voz. Então aquecer a voz, como é que faz aquecimento de voz? Tem exercícios, tem vídeos no YouTube só sobre voz, que vale a pena vocês conferirem também, tá? A voz fica mais possante se você aquece a voz antes. Então antes de eu começar o nosso encontro aqui, fui ao banheiro e fiquei fazendo dois exercícios, para mim são suficientes. Tem vários. Mas para a voz você vai fazer, eu aprendi com a fonoaudióloga, né? Você vai serrar um pouco os lábios e vai projetar o som para fora. Vai fazer som aqui, ó. Vai friccionar uma corda na outra e ela vai aquecer, tá? Faz isso enchendo o pulmão e até colocar para fora. Então... Se tiver junto de alguém, coloca a mão para não cuspir no povo, tá? Faz cinco vezes, solta um pouco também os lábios. Como é que eles fazem? Não tem que ter vergonha disso, não. Quer chegar no banheiro, você avisa. Eu estou aquecendo a voz. Você fala. Aquele primeiro no banheiro, meio suspeito. Tá? Eu, eles recomendam também fazer alguma coisa para soltar a musculatura, você vai estar tenso. então, né? Aqui os ombros, tá certo? Alonga um pouquinho a cabeça, tal. Não vai fazer também ginástica lá que você pode ter uma contusão e ficar com o torcicolo na hora, tá certo? Não precisa coisa de mais. Eles ensinam até como desaquecer a voz. Então faz aquele brilho, aquele brilho de novo, sendo que é do agudo para o grave. Tá certo? Aí eles falam. Eu não sei se precisa disso não, mas tem também. Falar devagar. Muitos de vocês falaram, me disseram que falam muito rápido. Eu estou falando muito rápido hoje, mas é por conta, senão a gente não vai conseguir ver todos os slides. Tá gripado, então cuidado com gripe, doença, poeira aqui em Brasília, nessa época mais seca, não só Brasília, mas interior do Nordeste, Centro-Oeste, fica muito seco. Então usa um umidificador. Eu tenho um umidificador no trabalho, tenho um umidificador em casa, porque eu gosto. Mas certamente deve ajudar a voz também. Tá certo? Então está doentinho. Se tiver doença, não vai fazer? Depende da doença. Se for uma doença, se tiver com uma sintomologia, mas assim muito, muito, muito debilitada, é melhor avisar. Olha pessoal, vocês têm um substituto? Olha, se vocês não conseguiram o substituto, eu vou. Às vezes eu faço isso, olha. E às vezes eu indico o substituto, que às vezes a casa não tem o palestrante. Aí eu tenho ali uma relação de amigos, que eu já conheço, sei que são responsáveis. E pergunto lá, mando lá pelo WhatsApp, quem pode socorrer hoje, é o primeiro que responde. A gente já encaminha lá para casa, tá certo? Então, ter esse cuidado. Alimentos, qual o melhor alimento antes da palestra? Maçã. Maçã. Qual o pior alimento antes da palestra? Churro. Então pronto. É, feijoada também não é recomendável não, a gente já falou sobre a feijoada. hidratar a voz. Então, beba bastante água, inclusive durante a palestra. Vou fazer agora, aqui que eu esqueci. Pastilhas, cuidado com o negócio de gengibre, com essas coisas, irritam a garganta. Tem umas que são anestésicas, a sua garganta está sendo forçada, você está desenvolvendo um calo na sua corda vocal e você não está sentindo, porque está anestesiado com a pastilha. Eu ando com pastilha, só se eu estiver tossindo, aí eu uso. Aí eu utilizo. Às vezes eu chego ao ponto, a minha médica passou, se você estiver, vai fazer uma palestra, ela sabe que eu viajo muito, se ele estiver muito gripado, use um corticoide. Aí eu tomo a prednisona de 20 miligramas, tomo de manhã, de noite eu já tomo mais outro, fico bem. Ela suprime o sintoma da gripe. Você tira a secreção, tira tudo, você parece que não está gripado, mas você está gripado, então cuide da sua saúde. E é para usar a sua eventualmente, como exceção. Está certo? Deu esse sufoco, o corticoide. Prednisona é uma marca que, pelo menos, é um que ela recomendou. Está certo? Então, assim, cuidado com essas pastilhas, para não estar forçando a voz. Está bom? E cuidar para você não estar gripando com facilidade. Então, tem a sua palestra, mas tem o sistema central. Então, guardar sempre pertinência com ele. Qual a ideia principal que se deve desenvolver na palestra? Tem alguma data importante que a gente deve registrar? Aniversário do Centro, Aniversário de Kardec, Desencarnação de Chico Xavier, Reencarnação de Chico Xavier, etc. Notícias recentes, então, fazer uma vibração, como a gente fez aqui na prece hoje, dos acidentes que houve com as embarcações. Abordagem histórica, então, a gente pode fazer, abordando sempre, vai fazer o planejamento. Começa como é que era no passado, hoje no presente, a visão de futuro. Sempre que possível, abordar o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e moral, ou religião. E quais são as etapas da palestra? Primeiro, a gente vai fazer uma introdução, que a gente vai ter aquela saudação para o público. Muitas vezes, cumprimentar a mesa, agradecer ao grupo artístico que se apresentou antes, isso é muito adequado. E ela deve ser em torno de 10% a 15% do tempo. Então, cerca de 5 minutos é suficiente, numa palestra de uma hora, está certo? 60 minutos, 10% vai dar 6 minutos. Então, 5 minutos de introdução. O desenvolvimento que é a palestra, propriamente dita, o coração da palestra, entre 75% a 90%. Então, você vai falar 1h20, seria em torno de 1h, uma aula de 1h15, porque a gente tem um evangelho, uma hora. Fazer uma revisão, no finalzinho da aula, é muito importante, na palestra você pode fazer também. Pessoal, então hoje a gente viu como é que é a reencarnação, segundo a Bíblia, vimos também como era segundo a ciência, vimos o que é a visão da doutrina espírita, e a gente faz uma lembrança para as pessoas gravarem melhor. A conclusão, em torno de 10%, o mais comum são esses últimos aqui, 15% e 10% e 75% para o desenvolvimento. Mas em 5 minutos você faz a conclusão, utiliza, a gente vai falar um pouquinho dessas fases, e a gente deve ter uma fase também, que é a nossa avaliação, a autoavaliação, mas algumas casas espíritas, inclusive aqui na comunhão, nas salas de aula do estudo tematizado, a gente tem as fichas de avaliação que são distribuídas e a gente recebe ao final. E é bom para a gente ver como é que está o nosso desempenho, e é muito importante, tá? Então lembrar que a gente tem também o evangelho de 15 minutos, eu coloquei pensando na palestra. Naquele curso de expositores espíritas da Federação Espírita UDF, tem umas fichas, então tem até uma ficha de planejamento, tem o nome, tudo isso aqui que a gente já falou, tá certo? As referências bibliográficas, fazer um brainstorm, uma tempestade cerebral, deixar vir ideias novas, e a definição dos objetivos, informar a pessoa de motivar, entre de promover, se eles colocaram de propósito, mas não é para promover, o palestrante não é para promover a doutrina espírita. Pois não. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque eles pedem os atendimentos fraternos, e há uma estatística, né? O atendente, quando ele termina o atendimento, ele faz uma estatística sobre qual tema abordado, não é sobre a pessoa, não é o que foi conversado, mas somente o tema, por exemplo, é familiar, é social, é depressão, Então, cada um deles, ele toma a borda, esse sentido, e coloca só o xizinho, sem formar mais nenhum tipo de informação. Isso é popular, e é utilizado nas palestras. Ok. Bom, nesse formulário, aqui a metade dele, a outra metade, tem a divisão, da introdução, com todos os itens, abertura, saudação, explicações sobre o tema, um resumo do que vai dizer, iniciar de modo impactante, com uma frase, com uma informação, uma história, citações, reflexão, uma pergunta, não é? Falar da atividade, da utilidade, vantagem e benefícios desse assunto, aí depois no desenvolvimento, os pontos principais, com ordenação lógica e sustentação, utilizar das circunstâncias, o lugar, tempo, pessoa e ocasião, fazer citações, prender a atenção, influenciar os participantes, com o modo de falar, com convicção, com a boa entonação, enfatizando, o bom humor, o entusiasmo, então comece com o entusiasmo, que ele vai chegar, mesmo que você não esteja entusiasmado, colocações bem fundamentadas, e a conclusão, simples, objetiva, dinâmica, útil, impactante, se puder deixar uma frase, de encerramento é bom, deve fixar a ideia central, também podemos utilizar reflexões, citações, frases poéticas, um fato bem humorado, para concluir, e utilizar uma espécie de arrebatamento, elogiar o auditório, pedir alguma ação, convidar as pessoas, para a ação, avisar que vai terminar, usando os termos, olha, concluindo, finalizando, encerrando, isso ajuda também o público, até aguentar aquele finalzinho, que está quase morrendo, cansado, avisar, olha, o pessoal concluindo, e aí fazer agradecimentos, despedindo-se com entusiasmo e alegria, tem mais recomendações lá, no site, vou mandar para vocês, o materialzinho, e eles tem também, uma ficha de pesquisa e opinião, da palestra pública, avaliar, ou então o público, vai avaliar o palestrante, demonstrou conhecimento doutrinário, foi comunicativo, despertou interesse, utilizou, atingiu os objetivos propostos, com o princípio, o meio e o fim, apresentou originalidade, ilustrou, ilustrou com pesquisas, não é, podemos utilizar, e devemos, pesquisas também, ilustrações, utilizou o tempo, ou terminou antes, ultrapassou um pouco, ou extrapolou muito, então, a gente já viu no cundo de espírita, para evitar isso, além de esclarecer a palestra, também consolou, então, lembrar desse item, não é, analisar a dimensão intelectual, a dicção, ênfase, entonação, ritmo, altura da voz, intensidade, a expressão facial, olhar, é importante olhar para o público, para a plateia, variar, não ficar só em uma pessoa, os gestos, falar só uma coisa sobre olhar aqui, às vezes, na palestra, vocês vão encontrar alguém, de cara fechada, e aí você vai achar, que a pessoa não gosta de você, ou não gosta da sua palestra, acontece às vezes comigo, eu vejo alguém na palestra, a pessoa de cara fechada, aí eu, capricho, foco bem na doutrina, até bom, até para a gente se cuidar, se vigiar, e quando eu termino a palestra, a pessoa vem me cumprimentar, Nazareno, eu gosto muito das suas palestras, mas o cara dá para dar um sério, não é, mesmo quando você brincava um pouquinho, tem pessoas que são mais sérias, então não se preocupe, porque vai acontecer isso, tá, com os, está concentrada, é, então, então não, não esperar que esteja todo mundo sorrindo, o tempo todo para vocês, está certo? Nós temos gente que é sério, é, nós temos uma senhora, que há 20 anos, ela nunca sorrindo na vida, ela sempre, e a gente, vamos correr, vamos correr, que a gente tem muitos lados, vamos lá, nosso último encontro, vamos aproveitar o tempo, eu quero que vocês tirem dúvidas também, tá, então, olhar os gestos, também, não exagerar muito nos gestos, e aqui tem sugestões de melhoria, e se a pessoa quiser se identificar, não é, então, ela vai falar, e quais seriam as nossas principais fontes de estudo? A primeira fonte de estudo, qual seria, pessoal? Olha aí, perguntas, não é? Perguntas, qual é a resposta? Codificação espírita, qual seria a segunda fonte de estudo, mais importante para a gente? Codificação espírita, e a terceira? Codificação espírita, é claro, então, se a gente, pessoal, são cinco obras extraordinárias, cada uma com 400 páginas, tem material aí, sobrando, você quer ser convidado de novo, para voltar no centro espírita? Fale de doutrina espírita, não invente moda não, não traga novidade não, foque nisso, você vai agradar em cheio, porque esse é o propósito da palestra espírita, está certo? Pode trazer uma coisinha nova, uma citação interessante com o palestrante, que você assistiu, você gostou, você pode, e até deve, mas não perca o foco, que é o principal, aqui, a codificação espírita, está certo? Evangelho segundo espiritismo, Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Seu Inferno e o Livro dos Médiuns, é bom citar com o subtítulo, qual o subtítulo da Gênesis? Os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo, qual o subtítulo do Seu Inferno? Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o nome correto, e qual o nome do Livro dos Médiuns? O Guia dos Médiuns ou dos Evocadores, tá? Então, vamos conhecer, até para citar de maneira correta, aí as fontes complementares, tem as outras obras publicadas por Kardec, o Evangelho de Jesus, aí depois a gente pode ir para o Novo Testamento, que faz parte, mas aqui tem as cartas, tem Apocalipse, tem muitos outros, Guias de Fontes Espíritas, a gente vai colocar para vocês aqui no final, e obras espíritas consagradas, vamos evitar obras de autores muito recentes, não é que trazem informações contraditórias, não é, ou que tem alguma distorção com a doutrina, pois não, Dani? O Evangelho do Novo Testamento não foi? Não, tem os quatro Evangelhos dentro do Novo Testamento, o Novo Testamento tem 27 livros, tá? Tem os quatro testamentos, tem as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, as cartas de João, tem o Apocalipse, não é? Atos dos Apóstolos também, tá? Então, recursos audiovisuais, quadro, né, o quadro negro, o quadro branco, a gente tem aqui na comunhão, vocês podem, devem utilizar também, sempre vai vir uma coisa nova, lembrou de uma coisa importante na aula, de repente quer colocar aqui para não esquecer, Flipchart, Retoprojetor, isso quase não existe mais hoje, Retoprojetor também, e aquele flanelógrafo também que tinha, que é você ficar passando as folhas, é um cavalete, com várias cartolinas, e aí você fica passando lá as cartolinas, né? Então, projetor multimídia, também chamado de data show, e a gente pode, e deve utilizar se quiser, não é obrigatório, imagens, músicas, e vídeos, não é? A gente vai até mostrar um vídeo aqui, e algumas dicas de como coloca vídeo, tá certo? Músicas, inclusive, tem palestrantes que encerram, ou colocam dentro da palestra uma música, além de ter as palestras cantadas, são muito interessantes também, mas tem, por exemplo, o Richard Simonetti, eu assisti ele terminando a palestra, terminou com aquela música, Imagine, de John Lennon, ela traduzida por português, colocou ela de fundo, não é? E ele, disse a música na palestra, tem as vezes, pequenos ajustezinhos, não é? Porque na música fala assim, above us only sky, acima de nós somente o céu, dá a impressão, então não tem Deus, não é? Então as vezes tem que tomar cuidado, alguma correçãozinha precisa fazer, um ajustezinho, tá certo? Queria perguntar? O Rossano fez com um bonzaguinho, Ah, o Rossano também, ele gosta de terminar, de citar, né? Os bons grupos espíritas também, a gente pode e deve divulgar, tá certo? Vamos lá, projetor, tem que ver o tamanho da tela, como é que está o tamanho, a distância que ele está, então tem projetor muito fraco, se ficar muito longe, vai ficar muito fraca, mas em regra eles crescem, até 300 polegadas, é o padrão, posição da tela, se o público está vendo a tela, se você não está na frente da tela, se a tela não está muito perto de você, porque ó, eu coloquei hoje aqui, eu me coloquei mais longe da tela, porque se eu ficar aqui do lado, se eu ficar aqui do lado da tela, vocês vão ver na filmagem, que eu vou ficar escuro na tela, por quê? Porque a tela é muito brilhante, a câmera vai se ajustar, aquela quantidade de luz, e eu vou ficar, vou aparecer menos, a pessoa não vai conseguir, talvez perceber a expressão labial muito bem, a filmagem não fica agradável, então se ficar muito perto da tela, só é bom se você vai fazer transmissão ao vivo, pelo Facebook, essas coisas que tem que captar os dois ao mesmo tempo, a pessoa não tem, às vezes a facilidade de mexer no zoom da câmera, como o Pereira está ajustando ali, sempre que precisa, e no próprio celular, dá para fazer, mas normalmente quando tem essa transmissão, eu fico ao lado da tela, ou abaixo dela, tem lugar que você vai falar, que a tela está acima de você, como é que você vai ficar olhando para trás para ler? Aí você tem que pegar um microfone, tirar do pedestal, e ficar virado para o público, então é melhor você andar um pouco mais para a esquerda, para você ficar de lado, como eu estou aqui hoje, se eu ficasse muito do lado, eu não conseguiria ler a tela, está certo? Pequenos detalhes, mas na hora você vai ter dificuldade, leve óculos, leve óculos, como eu estou aqui hoje, não é? Porque tem lugar que vai ficar longe, para você ver, potência, distorções, então, não dá para eu mostrar aqui, porque ele está pendurado ali, mas, vocês vão ver que às vezes a tela está assim, ou às vezes ela está assim, ou está torta, às vezes é só ajustar a posição do projetor, mas ele tem uma teclazinha lá, chamada Keystone, como está escrito ali, Keystone, pedra, chave da pedra, mas não sei como é que traduz isso, e aí você vai lá e você ajusta, é bem fácil, bem ensinado, tem botão para isso mesmo, em cima do Edele, tem botões específicos para isso, em regra, não precisa entrar aí dentro do menu, não entre, se você não sabe mexer no projetor, não mexe, porque ele pode inverter, porque eles são feitos para colocar no teto, ou em cima da mesa, então ele pode inverter a imagem ao contrário, se você não saber mexer depois, então, mexa só no Keystone, está certo? Ou vira ele para um lado assim, para um lado assim, aproxima, afasta a mesa, está certo? e ele fica bem diferente para a tela, dicção, como melhorar a nossa dicção? Bem fácil, faça a leitura em voz alta, em casa mesmo, faz o evangelho lá, a gente não tem que fazer em voz alta, faça em voz alta, entonação, lembrar sempre de fazer entonação, reforçando as palavras mais importantes, coerência com a notícia, não vai dar uma notícia triste, sorrindo, está feito um, teve um primo meu, trabalhava numa, no cinema do pai, e aí tinha a rádio difusora, aqueles alto-falantes na cidade, né? E ele sempre dizia, olha pessoal, sensacional, o filme vai acontecer esse fim de semana e tal, e aí pediram para ele dar um recado, um enterro de uma pessoa que havia falecido, só que ele estava tão habituado, dizia, olha pessoal, sexta-feira, cinco horas, sensacional, não perca o enterro do fulano de tal, né? Então cuidado com a nossa, nossa coerência com a notícia, está certo? Poeira, modificador, é bom, olha, sua voz, o seu timbre da voz não é agradável, na fonoaudiologia eles conseguem melhorar, está certo? O fonoaudiólogo ajuda isso também, além do médico especializado na garganta. Lá no curso de palestrantes Espíritos DEF vai ter vários exercícios, como vocês fazerem, de leitura, de terapia articulatória, expressão facial, dicção, pronúncia, entonação, ritmo, de articulação e dicção também com a Mônica Ronaldo, inclusive acho que está em vídeo, está aqui com a Fátima Guimarães, Cuidados com a Voz, tem um vídeo lá, só sobre o Cuidado com a Voz, dessa amiga querida aqui do Distrito Federal. Leitura. Textos curtos, então se precisar fazer leitura, evite textos longos, coloque letras grandes para você conseguir enxergar, normalmente às vezes você não tem o projetor, então letras grandes, bem grandes, olhe para a plateia, não fique só olhando para o papel, então de vez em quando olhe para o público, pode projetar nos slides, é o ideal para mim, lê interpretando, então se tem um diálogo na historinha, mude um pouquinho o tom da voz, comente os trechos, para não ficar só a leitura, e monocórdica não, então você altera e comenta, olha pessoal, isso aqui ele está falando disso, se tiver palavra difícil, tem muitas pessoas simples na palestra, então traduza, explique, olha essa palavra que significa isto, traduz o espiritiquês, envolva o público na leitura, certo? Vamos aprender quais são os principais erros de oratória? Não vou colocar um videozinho para vocês agora, está na internet, é um curso do professor, para colocar o vídeo, você clica duas vezes aqui no meio, aí ele fica a tela cheia, ele vai apagar isso aqui, porque se você só maximizar a tela, não vai ficar, vai ficar aparecendo isso aqui, clique duas vezes no centro, ou em qualquer parte da tela, então é do professor Silvio Luzardo, e aí os alunos que preparam essa aula, tá? É curioso, e é um pouquinho até divertido, se tem direitos autorais, se você pegar direto do Google, não diz se tem direitos autorais, tem que verificar, você pode comprar, tem sites, e não peça desculpas, e não peça desculpas, é tentar pular, então ser doutor, muitos slides para aquele texto disponível, e vai ter que ficar pulando, não é legal, distrai o pulo, tá? Eu utilizo, em vez de PowerPoint, da Microsoft, OpenOffice, LibreOS, eu utilizo o próprio editor de textos, do Microsoft Word, mas pode ser também, do outro, eu estou comprando, eu coloco ele no modo paisagem, que a impressão, em vez da folha, no cumprido, ela tentada, no modo paisagem, e só o pôr-de-a. Vocês sabem, até domingo, e domingo sempre, tem os caras, e as minhas que eu vi com a unidade, lá na casa, mas não tem o outro, o que é que é que é só? O Manuel, o Manuel, o Manuel é complicado, porque o homem, tem bom coração, tem roupas, mas não sabe qual é as coisas, ele foi no evento, que é, que é, olha, aonde, tinha 5 mil pessoas, não, 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 A impressão de transição, tá? Só uma sugestão, eu apanho com o PowerPoint, tem slides na internet, você está precisando de uma palestra com o Gênesis, você pode pesquisar na internet, tem inclusive esse site aqui, chamado Light Share, tem muitos slides lá, pode despedir de outros expostores, eu pedi para o Gerardo, o Pé de Sobrinho, ele me mandou, acabou que eu nem precisava usar, os dois que ele me mandou, talvez só um deles, agradei os créditos, olha, eu quero agradecer, exposto o fulano de tal, se fizer uma adaptação, você registra, olha, os slides deles são maiores, eu utilizei cinco, eu não consegui fazer, ceder slides também, então vamos ceder para os amigos, e como é que a gente apaga a tela no PowerPoint, precisa apagar a tela, a pessoa está aqui na frente, e aí eu preciso, vamos fazer aqui, tem aqui um arquivo no PowerPoint, não é assim, no PowerPoint, por favor, o Daniel também, a gente não tem o churrasco, pode ligar, se eu ataca a gente, então se você estiver no PowerPoint, primeiro você está até a chance, apertar é de cinco, function cinco, já vai trazer, para apagar a tela, é com ponto final, ponto final, mas quando ele virou, olha como ele apaga a tela, tá, então vem uma pessoa falar aqui na frente, você vai precisar falar na frente, você dá uma coisa, os diretores estão lá, e o projeto está na cara deles, abre um PowerPoint, e aperta o ponto final, está certo, para que está esse probleminha, que a gente comentou, tem detalhes, tem muita coisinha que a gente pode, aprender com isso, tem curso, inclusive na internet, tem um projeto espiritizado, tem muitos slides, lá de vários temas, inclusive eles vão estar aqui, na mostra de arte, cultura e espírita, como não, vai estar o Saulo Bebeia, certo, todo aqui, por lá do projeto espiritizado, a coordenação espírita do Mato Grosso, os meus slides, todos estão disponíveis no meu site, tem lá um link, é só clicar, vai abrir a mão, vem lá o Dropbox, inclusive esses slides estão disponíveis, para o seu discurso, tem que ter uma sequência lógica, as bandeiras, também tem uma ordem de disposição, tem uma legislação sobre esse assunto, lembrar do vocativo, nomear autoridades, cumprimentar, saudar, introdução, desenvolvimento e conclusão, aí fala sobre as bandeiras, e aí a bandeira Nacional Centro, isso aí, são mais detalhes, não é? Então, eu vou disponibilizar também esse vídeo para vocês, o áudio dele não é muito bom, é o áudio ambiente, vocês estão vendo aí como é que é, o áudio ambiente, está certo? Então vamos prosseguir, aí às vezes você bota um vídeozinho desse, ajuda, porque quebra, as pessoas não estão olhando só para você, então traz uma mensagem diferente, desperta o interesse das pessoas. Dicas para a palestra, tem várias dicas agora, tem uns quatro slides só de dicas, lembrar dos três escrivos de Sócrates, se você vai divulgar alguma coisa, saiba primeiro se é verdade, segundo, aquela coisa é uma informação boa, e ela tem alguma utilidade, então esses três escrivos, que Humberto de Campos, no livro Mensagem de Saúde Espiritual, nos ensina, Sócrates utilizava, quando alguém ia trazer alguma informação, para ele, bem interessante para a gente conhecer, comunicação, hoje não é só, a gente não vai só falar, a gente tem que comunicar, tem que passar bem a mensagem, não adianta fazer uma palestra, falar bonito, falou de maneira rebuscada, com preciosismo, etc, e o público não entendeu, o mais importante agora, é o receptor, não é o emissor, a gente tem que ver, o que que a pessoa captou da mensagem, está certo? Ter esse cuidado, perguntas, são importantes também, do público, mas tem que ver, se tem oportunidade, eu prefiro por escrito, como eu já falei para vocês, quer voltar, fale de doutrina espírita, tem a lista de temas prontos, que você domina, que você preparou, que você tem interesse, colocar temas atraentes, você coloca lá um tema assim, depressão e alegria de ver, quando o público, vir o tema, anunciado, vai sentir mais interesse, de participar, do que você, às vezes, dizer somente um tema tradicional, você pode melhorar o tema, só aceite um tema, que você possa abordar bem, então é preferível até rejeitar, como nós falamos, fique na área, que você domina, mais o que a filosofia, mais a ciência, mais a religião, foque, mas tente abordar os três, vai falar de física quântica, pessoal, muito cuidado, para a gente não passar vexame, o Raul Teixeira, é professor de física, ele vai dizer que os alunos, depois de dois anos, não sabem o que é física quântica, não queiram demonstrar, que a física quântica, comprova o espiritismo, não comprova, está certo? Vai chegar lá? Vai, Kardec mesmo vai dizer isso, que os homens de ciência, vão chegar lá, mas o espiritismo, não precisa do aval da ciência, para ser aceito, ele não precisa, para ser convincente, o aval da ciência, está certo? Quanto mais evidências científicas, ótimo, podemos utilizar, dizer que a prece, tem estatísticas, científicas, falando que a prece, a pessoa melhora, mais do que quem não recebe orações, a gente pode, tem pesquisa sobre reencarnação, podemos ir falar, tudo isso, e devemos até, então, se não souber responder, estimule a curiosidade da pessoa, olha, na fase seguinte do EGE, na fase 3, na fase 4, você vai ver esse assunto com propriedade, eu não sei a resposta, você não quer pesquisar para a gente, e trazer na próxima aula? Eu vou trazer para vocês, a nossa contribuição, evite o eu acho que, não é para, eu acho, não, melhor dizer, eu não sei, então diga, olha, eu penso que, aí você pode até trazer a sua opinião, mas não deixe de dizer, qual é a opinião de Kardec, porque às vezes a pessoa vai dizer, não, olha, eu acho que, eu penso que Jesus não disse isso, não, mas, Kardec registrou no Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou que Jesus não disse isso? Não, então, vamos ser coerentes com Kardec, então você pode até dizer, olha, eu penso que Jesus não fez, aquela pastada dos vendilhões do tempo, você pode até pensar isso, para mim ele fez, tem todo o contexto, a explicação disso, não, mas tem gente que vai dizer que não, outra citação que está lá, que está estudada na Estranha Moral, no capítulo Estranha Moral, do Evangelho segundo o Espiritismo, então cuidado com o que a gente está falando, que às vezes a gente está indo contra a doutrina, está certo? Então, se é para escolher passagem do Evangelho, pessoal, se é para escolher passagens do Evangelho, que a gente aceita, outras não, aí é complicado, então a gente vai aceitar só o que é de nosso interesse? Então, não é verdade? Seja objetivo, aperfeiçoe-se, não é? Então assista, em outra turma a mesma aula, você vai fazer aquela aula, na fase 2, no dia seguinte, vem aqui, assiste com outro expositor, mais experiente, assista palestras, coordene palestras aqui na casa, a gente precisa de voluntários, de como, para trabalhar como dirigentes na palestra, acompanhando, você vai estar assistindo palestras, é muito bom, vai forçar você a assistir também, os erros e o acerto dos outros expositores, ou se o tempo é curto da palestra, que tem lugar que é 30 minutos, 20 minutos, foque num aspecto do tema principal, não queira falar sobre tudo, então a reencarnação, olha, na Bíblia, não, reencarnação, segundo a filosofia, e assim por diante, não condene, ninguém, você deve esclarecer o equívoco da atitude, mas não da pessoa, precisou cancelar, peça um substituto com antecedência, você pode consultar alguém para ajudar a casa, se a casa permitir, porque tem casa que não quer, ela tem a sua relação de palestrantes, então não indique alguém sem combinar com a casa, usar um texto ou poesia inicial, o ideal é que seja sobre o tema, tenha a ver com o tema, na poesia final, você pode usar, além da poesia, pode usar trovas, que são trechos curtinhos, frases de efeito, evitar textos de poesias muito longos, cuidado com temas sensíveis, como suicídio, tem pessoas na palestra que os parentes se suicidaram, aborto para não gerar sentimento de culpa, cuidado para falar de umbral, explicar, purgatório, etc, tem pessoas que morrem de medo de umbral, tem que explicar, tem que tirar o medo de umbral, eu até faço isso nas minhas palestras, cuidado com sequelas do passado, tem crianças com defeitos, às vezes na palestra, deficientes físicos ou mentais, tragédias coletivas, não tirar, fazer ilações, como nós comentamos no encontro passado, evitar temas como política, outros temas que geram polêmicas, se vai falar sobre algum assunto que gera culpa, lembre de trazer sempre a citação de Jesus, por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhes estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor, trazer a referência do evangelista, a citação, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, e aquela da primeira epístola de Pedro 4,8, acima de tudo, cultivar com todo o ardor, o amor mútuo, porque o amor cobre, a caridade cobre um multidão de pecados, certo? Então, sempre podemos falar isso, além da citação de Emmanuel, que o bem que fizeram em algum lugar, é teu advogado em qualquer parte, então, falou do aborto, olha, a gente pode adotar, a gente pode ter outro filho, pode ajudar instituições de crianças, podemos ajudar as instituições de defesa da vida, o movimento Brasil Sem Aborto, está certo? Ajudar as gestantes carentes, deu branco, o que a gente pode fazer com deu branco? Reforce o tema da palestra, você não sabe o tema, sabe? Então, olha pessoal, então vejam como é importante, o curso de expostor espírita, a responsabilidade do palestrante, isso aí você vai lembrar, tá? Tomeu ar, aproveita para tomar água, divulgue as atividades da casa, pessoal, lembrem que aqui a casa tem tratamento espiritual, que tem evangelização, traga seu filho para a evangelização, você vai tanto estar divulgando, tem gente que só chega no final da palestra, então, bom divulgar as atividades da casa, e tenha o seu banco de histórias, de historinhas que você já tem lá, não é? Para, está ali de, engatilhado, está certo? Precisou? Ilustre com historinhas, para ficar mais interessante a sua apresentação, lembretes importantes, evitar citores, citar autores não consagrados, grave a sua palestra, bote um celular perto de você, para ficar melhor, até para você ter mais qualidade para ouvir, que é ruim se escutar uma gravação muito distante, não é? O gravador, cite as fontes, os avisos da casa, do movimento espírita, as campanhas, inclusive campanhas permanentes da Federação Espírita Brasileira, e no congresso, como é que acontece no congresso? Numa conferência grande, então vejam que inclusive tem três telões, para que o público possa acompanhar, veja qual o tema central, verifique a sequência de oradores, inclusive no culto ecumênico, se você puder ficar por último é melhor, porque às vezes você fala uma coisa, elogia, depois o pastor vem, não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, aí, coloca você numa situação, se você puder falar por último é melhor, tá certo, se puder, assista aos demais oradores, para você complementar, não ser repetitivo, prestigie aqueles que falaram antes de você, os grupos de artistas, cumprimente a mesa, as aberturas de congresso são mais formais, então eu já passei a por, eu estava todo mundo de terno e gravata, e eu estava de camiseta social, que era um congresso, eu fui participar, eu não sabia, foi a primeira vez que eu fui participar no congresso, atrás da programação, então você tinha lá, você ia começar de nove, falar de nove às dez, são nove e meia, o que é que você vai fazer? Você pergunta para o cerimonial, cerimonial o que é que eu faço? Fala até dez e meia, até dez e quinze, termina dez horas, tá? Consulta sempre, não faça sem combinar, respostas importantes, que às vezes tem intervalo, tem horário de lanche, tem que esquentar a comida, tem tudo programado às vezes, é bom ter respostas importantes, a respeito de que? Da reencarnação, então você saber as citações bíblicas, que justificam a reencarnação, você pode ser confrontado com alunos, eu fui para um programa de rádio espírita, um rádio não, não espírita, e aí eu estava falando, divulgando o segundo nome de reencarnação, para divulgar um evento, e um dos radialistas foi, não, mas lá na carta aos hebreus, está escrito que o homem só é dado, morreu uma única vez, depois veio um juiz, e eu fiquei sem ter o que dizer para ele, vamos estudar, vamos pesquisar esses assuntos, está certo? Tem a resposta para isso aí, mando para vocês, depois da palestra, para a reencarnação também, comunicabilidade dos espíritos, na Amatalaia, eu tenho o nome Levítico, a proibição, de se comunicar com os espíritos, com o necromante, com o feiticeiro, tem que estar afiado, nesses assuntos, vocês têm que estar afiados, se quiserem bater uma fotografia, com o celular, dos lá de batadez, para vocês procurarem lá, dos erros, eventualmente, que podem ter nas obras espíritas, nós comentamos alguns erros aqui, inclusive nas obras básicas, salvação, está certo? Então, como é que é a salvação para as outras religiões, isso para o espiritismo, então, se você esclarece que Jesus falou da caridade, os caras ficam sem resposta, não tem resposta, é aquilo lá, pedir para fazer o bem, pluralidade dos números habitados, também gera dúvida nas pessoas, cuidado com essas informações extraterrestres, fraudes, tem fraudes de médiuns fraudando, inclusive na atualidade, então, tem que saber como explicar, tem que estar informado, teve médiuns famosos, que, mesmo sendo bons médiuns, depois começaram a fraudar, questões sobre o aborto, não é? Então, está no movimento espírita, uma corrente de pessoas, não, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização, então, é importante a gente acompanhar esses slides agora, olha aqui, não só sobre o aborto, mas sobre a legalização também, está no livro, Entender Conversando, da editora do Instituto de Fusão Espírita de Araras, ID, e é Emmanuel que vai responder, perguntaram a Chico, pergunta, estuda-se no Brasil, uma forma de legalização do aborto, qual a sua opinião? O aborto é sempre lamentável, no final eu coloco também a citação, toda a citação eu gosto de colocar no início e no final do slide, o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, por que que havemos de criar a matança de crianças indefesas, com absoluta impunidade, entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave, perante a providência divina, então tem gente dizendo até que não é crime ou aborto, não é um delito, não, está escrito crime inclusive no livro dos espíritos, então você vai dizer que você não concorda com Kardec, mas você tem que dizer que Kardec fala que é crime, perante a providência divina, porque a vida não pertence sim ao poder divino, se as criaturas tem necessidade do relacionamento sexual, para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme, ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, porque gera lesões espirituais, psicológicas, psiquiátricas, orgânicas, se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Legalizar estimula, multiplica, aumenta, por outro lado podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito, de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio, meados, no meio deste século, nós não estaríamos vivos, muitos de nós não estaríamos aqui, muitos de nós não fomos, a maioria não é programada, a gestação, a gravidez não são programadas normalmente, entendeu? e eu conversando, é a editora ID. Fonte de pesquisas, muito bom você ter aquela série Fonte Viva, que comenta o Evangelho, então tem um, vai a palestra sobre um tema do Evangelho, vê o que Emmanuel falou, tem uma tabela, eu vou mandar para vocês uma tabela, Emmanuel estudando todo o Novo Testamento, onde é que está, em que livro está, porque não é só aqueles cinco livrinhos da série Fonte Viva não, tem outros, acho que uns doze, vou mandar o link para vocês, o arquivo é uma planilha de Excel, Espiritismo de AZ, um dos mais famosos, Bibliografia Espírita do Grupo Brasileiro de Divulgação Espírita, A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, organizado pelo Geraldo Campetti, então tem um resumo de cada um dos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, e termina com Libertação, Tem também este outro Prontuário de André Luiz, que diz onde é que está a citação de André Luiz, sobre vários temas diferentes, tem livros sobre poesias, muitos, começando com Parnasso de Alentúmulo, mas tem Antologia da Espiritualidade, Cartas do Evangelho, do Casimiro Cunha, muitos outros, livros de contos, de historinhas, muito bons para vocês usarem nas palestras, o Jesus no Lar, do Espírito Neu Lúcio por Chico Xavier, Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, e uma série de outros livros de Humberto de Campos, Irmão X, que também é Humberto de Campos, está certo? Tem inclusive uma coletânea só sobre Jesus, de Humberto de Campos, publicada, organizada pelo Gerson Simões Monteiro, da Rádio Rio de Janeiro, muito boa também, tem só sobre Jesus, todas as citações do livro de Humberto de Campos. Livros de oratória, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, nós já citamos, Geraldo Campetti e da Mônica Pedrosa, A Dimensão da Fala e a Palestra Espírita, aqui para a Coordenadora de Palestras, do Valdeir Bezerra, aqui da FEDEF, da Editora O'Clarim, O Orador Espírita, Eliseu Regonati, de São Editora Pensamento, Recursos Audiovisuais nas Apresentações de Sucesso, o Reinaldo Polito, é o autor mais famoso, de oratória, então ele tem dezenas de livros, esse só sobre recursos audiovisuais, da Editora Saraiva, Comunicação Essencial, do Reinaldo Passadori, Oratória Espírita, do José Carlos Leal, da Editora SELD, Comunicação Espírita, Terezinha Radetik, tem vários, eu trouxe alguns, esses que estão indicados lá no site, do curso de expositores espíritas da FEDEF, e tem uma apostila da FEB antiga, mas com muita coisa útil ainda, um curso de expositores da doutrina espírita, lá, o trabalho da Suzy Vaz, você entra nessa página, do ponto de encontro, na parte de arquivos, lá ela vai trazer a relação imensa de fontes, para você lá, começando com o Espiritismo de AZ, Guia de Fontes Espíritas, índice da Revista Espírita, olha que interessante também, inclusive na internet, tudo isso aqui está na internet, no site da Federação Espírita Brasileira, tem a Revista Reformador, desde 1915, tem vários artigos, várias mensagens, psicografada do Chico também, o indicador espírita do nosso colega aqui, o João Gonçalves, daqui de Brasília, ele é um trabalho imenso, qualquer assunto, se você falar, digamos, luto, onde é que tem falando sobre luto? Tem lá, dezenas de, citações de livros, com a página para você localizar, está também na internet, tem um CDzinho, que ele grava para a gente, gratuito, Vadimé com Espírita, do Luiz Guimarães, e muito mais, vai ter dicionário, inclusive dicionário eletrônico, eu tenho no computador um dicionário eletrônico, precisa de uma coisa, procura na hora, dicionários bíblicos, tem vários, está certo? É interessante também ter os dicionários bíblicos, tem alguns na internet também, gratuitos, glossários, catálogos, sites, que a gente vai indicar, está tudo isso no material da, da Suzy Vaz, fóruns na internet, canais no Youtube, inclusive aquele Evangelho Espiritismo, muito bom, e finalmente, chegamos no nosso finalzinho, Conselho de Oradores Espíritas Consagrados, vamos ver? São bem, bem fáceis, leitura tranquila, eu esqueci de gravar, vocês me perdoam, não vou ter ele aqui para com vocês, é, podia ter o livro, para a gente ler, não é? Mas eu, vou, ficar devendo para vocês, realmente não está aqui, eu fiz, baixei hoje, o Geraldo me mandou, acho que ontem, não, não, não está aqui não, é, não está aqui, está tudo que eu, gravei está aqui, não está aqui, esqueci de colocar no pendrive, fica aí a lição, checar o pendrive, tudo não se perde, mas são só conselhos, citações, está no livro, do Geraldo Campete Sobrinho, como falar em público, sem desencarnar de medo, e aí a citação que eu gosto de terminar, não está escrito, vós sois deuses, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós ensinam o Salmo 82, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está no céu, se você não sabe como encerrar, é uma boa sugestão, de encerramento, e a Regina Borges, vai nos trazer, o poema, o palestrante espírita, que a gente vai concluir, com a música, que eu gosto, que é um E.D. Maior, de Paxa e o Bel, vou baixar um pouquinho, que é assim, aquele vídeo está, muito baixinho, muito baixinho, a gente vai colocar, mas está muito, eu vou lá, poema ao palestrante espírita, que seja o verbo divino, o instrumento redentor, a direcionar o teu ofício, na seara do Senhor, jamais te deixes corromper, pelo orgulho, pela vaidade, se a gente simples e humilde, a serviço da espiritualidade, atua como mensageiro da fé, otimismo, esperança e alento, ameniza dores, reativa a esperança, suaviza os tormentos, acende nas espinhosas trilhas, arraspledentes, sente luz, que emanam dos exemplos e lições, do amado Mestre Jesus, não te preocupes, com o vocabulário rebuscado, a fala solsticada, dissemina, de maneira simples e acolhedora, a mensagem iluminada, o amparo e as instruções, procederão das instâncias celestiais, na assessoria constante e amorosa, dos emissários espirituais, as casas espíritas, são redutos de implantação, da boa nova, agentes transformadores, transformadores, no planeta, de expiações e de provas, lembra-te de que Jesus, lembra-te de que Jesus, não escolhe apenas os já capacitados, a espiritualidade, trabalha e capacita, para o ofício abençoado, não te deixes conduzir, pelo culto das aparências, desprezo materialismo, cultiva simplicidade, altruísmo e paciência, o estudo constante, há de trazer-te, serenidade e preparação, para que exercites, com segurança, tão bela e sublime emissão, e de pregai, advertiu o mestre, no imperativo amoroso, alertando para a importância, e grandeza do ofício primoroso, vivendo o evangelho de Jesus, e a doutrina que Kardec compilou, edificaremos o planeta regenerado, da justiça e do amor, o tempo não espera, somos os discípulos da atualidade, o evangelho, não pode ser apenas, fonte de soberanas verdades, deve ser a carta magna, a direcionar, nossa jornada terrena, num processo de expulgo, das cruciais dores, decorrentes das penas, no ouvir de jamais, a imperiosa e cristalina orientação, é o exemplo, que convida o outro, ao processo de transformação, o tarefeiro de Jesus, deve retratar, em toda a sua vivência, as virtudes da humildade, da compreensão, da tolerância e paciência, eu fiz o convite da Regina Borges, esse poema, ela me falou que, foi feito de chofre, assim, lá no curso de palestrantes espíritas da FEBF, ela não revisou, ela acha que dá para enxugar um pouquinho mais, as estrofes, eu também acho que dá para, as expressões estão um pouco longas, e a gente vai aperfeiçoando tudo, inclusive as poesias também, está certo? Pessoal, dúvidas de vocês? Alguma dúvida sobrou? Pois não. Você falou do espírito de gays, do descontrole do vocabulário, e durante aqui, eu me vi duas coisas, a primeira que eu notei, que você usa a palavra eslides, a portuguesa. Sim. Você, é uma coisa pessoal sua, você acha que é melhor, não usá-los em termos estrangeiros? O inglês está tão comum hoje, que não há prejuízo, você utilizar no seu slide, o slide escrito em inglês, mas já tem muitas expressões aportuguesadas, se você constar no dicionário, tem a slide em português. Não, não, eu baixei aqui. Não, sim, às vezes você coloca um nome que o pessoal acha estranho, copyright, tem copyright em português já, é esquisito, quando você lê aquilo, está certo, mas está, não é? Então, mas é bom ficar atento a essas coisas. E a outra é, já talvez seja um tema polêmico, mas eu acho que no caso dos alertas, eu chamo de expressão respeitosa aos direitos humanos, mas as pessoas gostam de dizer que é o politicamente correto, para mim, não é o politicamente, não tem nada de político. Às vezes tem, alguns podem até ter um pouco de política na história, mas eu prefiro chamar de correto. O politicamente correto é evitar certas expressões, expressão, com raça, que hoje em dia já está em desuso, homossexualismo, em vez de homossexualidade. Lembrar que esse sufixoismo, pessoal, é sinônimo de doença, de patologia. Então, homossexualismo, a gente preferia sempre utilizar a homossexualidade, está certo? Ou a homoafetividade também. Pois não? É, então, era isso, esse cuidado com... É, ter sempre esse cuidado, tem temas que são sensíveis também, então, preconceito, não julgar, não condenar, e às vezes você vai ter perguntas, às vezes que vem na triagem, a pessoa coloca uma pergunta, coloca você, e você ajusta. Então, ser muito delicado, muito generoso, a pessoa pode aprofundar depois esse tema em outro momento. agora, uma outra questão, incorporar durante a palestra, a gente tem visto muito isso com o nosso querido Divaldo, mas são médiuns de ponta, não é? Médiuns ostensivos mesmo, assim, como Chico Xavier, como Eurípides, Bassanouf, como Francisco de Assis, como o Joana Day, são raros, não é, pessoal? Nossa, mediunidade é mais de inspiração, pelo menos a minha é. Pode acontecer, às vezes, na hora que você vai fazer a prece, você sente a presença de um espírito amigo, não é? Às vezes, a pessoa, aquele fenômeno impressiona, ajuda a pessoa a ter mais fé, mas, em regra, se a gente vai fazer, é sempre um trabalho de duas mãos, ou seja, é sempre a gente, mas o espírito, não é sempre só o espírito, normalmente não é só o espírito, então, é preferível evitar, está certo? É preferível evitar, incorporação, porque isso vai gerar também críticas, não é? A gente não consegue agradar todo mundo, a não ser que você, realmente, traga uma mensagem que, seja, de importância, ou então você faz, como o Chico dizia, o Chico, muitas vezes, estava incorporado, ele dizia, olha, o nosso irmão Emmanuel, nosso amigo Emmanuel, está aqui ao lado, está dizendo isso, assim, fica a maneira mais, mais palatável para o público, acho que ficou mais fácil de ser, aceita, porque muitas pessoas, não acreditam ainda, então, na hora que você, faz uma manifestação, ostensiva, numa palestra, que tem muita gente, que não é espírita, a reação, pode não ser a melhor, está certo? Eu tenho muita discussão, inclusive, nesse assunto, espiritismo é com espíritos, ou sem espíritos, a gente está fazendo, muitas vezes, espiritismo sem espíritos, não é? Então, também evitar, não há nenhum problema com isso, há palestrantes, que dão palestras, meio de unizados, eu já vi, então, é bom? É, também é bom, agora, o público lá já está acostumado, normalmente é assim, não é? Tem palestrantes, que memorizam a palestra inteira também, se você tem uma memória prodigiosa, e não vai ter problemas de dar um branco, tudo bem, se você assistir uma palestra do Richard Simonetti, a palestra que ele faz, se for aquele mesmo título, é copiar e colar da outra, fica muito boa, muito boa, mas ele tem uma memória, é excepcional, você gravar uma hora de palestra, não é para todo mundo, está certo? Então, o ideal é você ter o roteiro, se possível, os slides, se não tem slide, tem um computador na sua frente, que você está passando os slides aqui na sua frente, você está acompanhando, pelo menos serve para você, está bom? Mais alguma dúvida? Pode encerrar com um slidezinho desse, de muito obrigado, aqui eu coloquei para vocês, mais completo, para que vocês tenham meu e-mail, quando desejarem tirar alguma dúvida, está certo? Quando tem o canal no YouTube também, onde eu vou indicar algumas palestras para vocês, e também para quem acompanha as nossas redes sociais, do Facebook, está bom? Então, muito obrigado a presença de todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento?